A minha pergunta é, com relatos frequentes de assalto a mão armada, em ônibus, nas ruas, os bandidos estão cada vez mais ousados. Mesmo durante o dia, em lugares de grande movimento, os assaltantes estão sempre ao nosso redor. Qual a proposta para acabar com alto índice de crime ou pelo menos amenizar a situação? Pergunta do Kevin Luan. Resposta em um minuto e meio, candidato Daniel Vilela. Primeiro, bom dia Kevin, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os candidatos, bom dia Rubens Salomão. Kevin, nós precisamos atuar de duas formas. Primeiro, no combate à criminalidade. E nós entendemos que é preciso fazer uma melhor gestão de pessoas. Hoje, mais de 1.700 policiais militares se encontram em funções burocráticas e administrativas. Nós precisamos levá-los às ruas para poderem desenvolver aquilo que eles têm de mais capaz de expertise, que é o combate ao crime. Precisamos investir em tecnologia, precisamos investir em inteligência. O atual governo não tem investido em inteligência, não tem dado as condições para que os nossos quadros qualificados da Força Policial do nosso Estado tenham as condições de antever a criminalidade ou, de forma surpresa, também poder antecipar a questão da criminalidade. Além disso, investir na educação. Nosso projeto é o aluno em tempo integral. No contraturno da escola, a gente oferecer aos jovens do nosso Estado, às crianças, a oportunidade de ter atividades extracurriculares, esportivas, culturais, musicais. E nós vamos fazer parcerias com associações, com escolinhas esportivas, para que a gente possa oferecer essa condição aos alunos. Não dá para a gente fazer a política demagógica de dizer que vamos, em quatro anos, universalizar o ensino em tempo integral. Nós temos apenas 20% das vagas oferecidas em ensino em tempo integral. Vamos avançar, mas vamos oferecer o aluno em tempo integral. Vamos ao passo a passo.